Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Neto LX Ele que estourou entre os anos de 2014 até 2017 E agora, o que aconteceu com o cantor e o que é que vem acontecendo? Vem entender Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, como falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Neto LX Se o piseiro está estourado de 2018 até os dias atuais De 2012 até o ano de 2015 A Rochadeira Baiana já teve o seu melhor momento E um dos cantores que sem sombras de dúvidas fez um grande sucesso Foi Neto LX Não só com essa música Mas digamos que essa foi o carro-chefe do cantor Que é a faixa Gordinho Gostoso Caso você não lembra dessa música Que eu acho muito difícil Eu vou relembrar um pouco aqui com vocês Pois é rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música foi considerada por muitos Como a música do carnaval de 2015 Me lembro como se fosse hoje que essa música estourou em todo o cenário nacional E uma das grandes curiosidades Poucas pessoas sabem É que essa música é uma composição de DJ Ives E sem sombras de dúvidas Ela foi uma das músicas que mudou a vida do cantor Inclusive ele já foi a alguns podcasts E falou exatamente essas palavras aqui Que eu estou falando pra vocês Que foi uma das músicas aí Que mudou a sua vida E daí o que foi que aconteceu com Neto LX? Pra nós falar o que vem acontecendo na atualidade com o cantor Temos que voltar alguns anos atrás Pra vocês que não sabem Neto LX ele já é um veterano dentro do ritmo Arrochadeira Ele que é da cidade de Lhéus no sul da Bahia Começou a cantar desde muito novo E uma das bandas que começou a lhe apresentar para o mercado Foi a banda Hit do Povo Uma das grandes bandas também de Arrochadeira da Bahia Posteriormente no ano de 2013 Ele teve o seu melhor momento dentro da música baiana Ali entre os anos de 2012 pra 2013 Que foi fazendo parte da banda Luxúria Onde lá ele estourou diversas músicas E entre essas músicas estão Vida Mais ou Menos E várias outras músicas Como vocês sabem Naquela época Arrochadeira Ostentação Estava fazendo um grande sucesso A Arrochadeira naquela época Estava fazendo tão sucesso Que podemos considerar Que naquela época A mesma coisa que o Piseiro vem vivendo hoje Arrochadeira viveu lá atrás E entre os anos de 2013 pra 2014 Neto LX resolveu sair da banda Luxúria E ali ele teve sua primeira passagem pela banda Na época a banda Luxúria Nós não podemos ficar sem falar sobre ela Porque ela fez um grande sucesso Em 2014 com a saída de Neto O coiote entrou na banda E gravou um DVD histórico Em Brasília Para um público gigantesco Onde até hoje As pessoas consideram que esse DVD Foi o maior do movimento Com a saída de Neto LX Da banda Luxúria Uma das músicas que ele levou consigo Foi a música A Gordinho Gostoso Que na época Se eu não me engano muito bem agora A liberação da faixa Estava pra banda Luxúria Que pertence aos empresários Ricardo e Rafael Moura E na época que Neto saiu Da banda Luxúria Ele ficou naquilo Poxa, e aí eu vou comprar exclusividade Com o DJ Ives ou não vou E aí DJ Ives ficou no impasse Pra quem é que eu vou dar A exclusividade da música Pra banda Luxúria que estourou Ou pra Neto LX Que estourou Na banda Luxúria Com a música Foi aí então Que ele liberou a exclusividade Se eu não me engano bem Ou foi a liberação Ou foi a exclusividade Pra Neto LX E na época Essa música estourou demais Como eu falei pra vocês anteriormente O cantor Puxou trio No Carnaval de Salvador Participou de diversos Programas de televisão E naquela época Ele se tornou O número um Digamos que naquele momento Ali da música Nordestina E daí por diante Ele seguiu Em carreira solo Fazendo sucesso Com algumas músicas Porém A carreira dele Foi entrando Em uma certa decadência Decadência Daquele modo Nós não podemos falar Que o cantor sumiu Mas sim A carreira dele Deu uma estabilizada Muito grande E nós não vimos Falar tanto do cantor Como nós vimos Naquela época Não só ele Como outros cantores Também Do movimento E olha lá Que eu sou um grande defensor Do movimento A rochadeira É um gênero Que eu gosto Pra caramba Pra quem não sabe Eu sou da Bahia Cresci no meio Da rochadeira Então assim É um estilo musical Que pra mim É um dos melhores Do Nordeste Como eu estava falando Pra vocês Ele continuou ali Em carreira solo Até que no ano De 2019 No iniciozinho Do ano Ele voltou Mais uma vez Para a banda Luxúria Surpreendendo Diversas pessoas Até porque Ninguém ia esperar Que naquela altura Do campeonato O NETLX Estava com sua banda Bem estruturada Ele iria voltar Pra uma banda Que revelou ele De certa forma E que ele fez Bastante sucesso E aí ele voltou Não ficou Quatro meses E resolveu Sair novamente E de lá pra cá O cantor Continua em carreira solo Vale a pena Ressaltar Já que nós estamos Falando também Da banda Luxúria Quando o NETLX Saiu Jorginho Lino Entrou E está até Esse exato momento Até que Recentemente Ele participou Da Poupare Dos Mouras E NETLX Até esses dias atuais Ele vem em carreira solo Como eu já tinha citado E de carreira solo Pra cá Ele não acertou Tantas coisas Que nem ele acertou Entre os anos De 2013 Até o ano De 2016 E uma das músicas Que o cantor Acertou em carreira solo Foi no ano De 2021 Que foi a música Deixo Me Usar E essa música Que já foi gravada Anteriormente Pelo cantor De Arrocha Cauã Araújo NETLX Regravou essa música Dentro do Piseiro Onde ele se destacou Bastante Se destacou Ali na região Da Bahia Minas Gerais E alguns lugares Do Nordeste Que consome O ritmo Arrochadeira Ou o ritmo Piseiro Porque naquele momento Ele estava cantando E aí rapaziada O que é que vem acontecendo Com o NETLX Como eu falei pra vocês No meio deste vídeo A carreira dele Deu uma estabilizada Bastante Não só a carreira dele Como a carreira De diversos cantores Que fizeram sucesso Dentro da Arrochadeira E entre esses cantores Que na época Fizeram bastante sucesso E que hoje Nós não vimos falar tanto Foi o cantor Rei da Cacimbinha Que estourou com a música Muri Soca Embora hoje Ele é um dos cantores Mais conhecido Dentro do movimento Mas já tem um ano E um ano e pouco Que ele não acertou Mais nenhuma música Eu espero muito Que ele acerte Porque é um cara Muito humilde Eu já tive a honra De entrevistar o Rei da Cacimbinha E ele é um cara Que merece demais Voltar ao sucesso Que ele viveu ali Entre os anos de 2014 E os anos de 2016 Outro cantor também Que fez bastante sucesso Outro cantor não Uma banda Foi a banda Vingadora Que estourou com a música Paredão Metralhadora Foi uma banda Que fez sucesso Em todo cenário Nacional Com Thaís Reis No vocal E foi uma banda também Que hoje nós não vimos Falar constantemente E aí E entre esses cantores Como eu falei Foi Neto LX Que fez bastante sucesso E hoje nós não vimos falar Tanto que nem Nós vimos falar Há dois, três anos atrás Isso acontece Cara Por uma simples questão Ou parte Do cantor Que não se renova Ou também Pela questão Do estilo musical Porque quando tem Diversos cantores Que cantam Aquele estilo E quando o estilo Meio que dá Entra em decadência Os cantores Automaticamente Também param De fazer Tanto sucesso E param De aparecer Tanto para A mídia Um dos cantores Que foi o criador Da rochadeira Foi Dan Ventura E ele apareceu Novamente para o mercado Recentemente Com a música Passinho Debochado Ele apareceu Porque ele deu Uma grande Renovada no seu estilo musical Algo que ele já fazia Desde os anos De 2007 para 2008 E vem dando super certo Ele está mais Dentro do piseiro Misturando as duas coisas E está em evidência Eu acho que isso Também falta em Neto LX E outros cantores Que cantam Dentro do estilo Mas você que está Assistindo esse vídeo Deixe aqui nos comentários O que é que vocês acham Que falta na carreira De Neto LX Para ele fazer Aquele sucesso Que ele fez Entre os anos de 2013 Para os anos de 2016 Deixe aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi um vídeo Falando um pouco Da carreira do cantor Neto LX Que está gravando CD constantemente Mas não vem acertando muito E assim velho Eu acredito Se a rochadeira Voltar a fazer sucesso Novamente Que nem fez naquela época O cantor Volta com força Porque ele é considerado Por muitos Como um dos caras Que tem Uma das melhores vozes Dentro do movimento Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês Num próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau